Olá pessoal, eu sou o Viper, DJ Produtor e eu vim dar um super regadinho pra você dia 26, domingo agora eu vou estar realizando a minha primeira live solidária em pró a cidade de Mirim vamos ter sorteio de vários brindes e uma novidade, já pensou em participar comigo no meu front virtual? Essa é uma das novidades que eu, em conjunto com a PlayTales, vai trazer pra deixar a live mais dinâmica e você pode participar comigo ao vivo, simultaneamente então eu conto com a sua presença dia 26, a live vai ser transmitida na dropmag.com.br ou nos canais PlayTales e também no meu canal do Youtube te aguardo lá, os links estão aqui, é só você ativar o sininho pra não perder a notificação no domingo, te espero lá, fui!